E no vídeo de hoje você vai ver as melhores notícias atualizadas do Free Fire Quer comprar diamantes? Acesse agora Rei dos Coins, link na descrição Mano, o Max joga muito, cara. O Max joga muito mesmo, sabe? Muito mesmo Ele tem alguns erros dele, mas é basicinho, tá ligado? Deve pra ser agitado, mas o Mano Max joga muito Eu gosto do estilo do Mano Max, que é de malucão, sabe? Eu tenho uma clipada dele aqui ontem Que eu achei brava, mano. Que cara maluco, mano. Que cara maluco. Eu gosto de cara assim, tá ligado? Eu gosto de cara maluco, mano. Tá pouco se fudendo. Eu fiquei rindo, mano. Eu não vou negar Foi bravo. Deixa eu pegar a clipe aqui pra vocês verem. Ele é bravão, calma aí Essa aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Mano Max é bravinho jogando, ó. Fica vendo, fica vendo Tá, tá pegando aqui em cima. Tem um cruzado aqui, olha pra mim, olha aqui. Embaixo mesmo, embaixo Também, também, também. Menos 100, menos 100 em cima. Ele não para, tá ligado? Ele não para E o bom que ele é confiante também, entendeu? Ele é confiante Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima. Cuidado, mano. Aqui em cima é na torre. De baixo. Um de baixo, um 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 de baixo. Um de baixo. Um de baixo, um de baixo. Tem mais um comigo aqui. Não chegou, né, não? Dá pra salvar a mim. Boa, boa, né? Entendeu? Ele é confiante, ele é confiante Ele tem alguns erros bobos, mas é... Cara, usar FPS, jogo do cacete Mas é normal, tá ligado? É normal. Gostei, nunca. Eu falei antigamente, mas, tipo, é porque eu não sabia o que jogar, tá ligado? Agora já tem o meu conteúdozinho próprio Não precisa ficar fazendo lives de treino, tá ligado? É, tipo, é questão de coisa pessoal, né, mano? Nunca gostei de fazer lives de treino, achei sempre... Um lixo, porque os caras cartelando, mano. Os caras cartelam, tá ligado? Os caras cartelam O treino já é foda Porque já tem que o feed, tipo, já tá liberado Acho que já liberaram a sala aérea, tá ligado? O trem, não sei Mas eu vou colocar a laérea esses dias aí Mano, o trem de sala aérea é muito diferente Muito mais da hora jogar, mano Tá ligado? Moleque, o treino normal Que tem bagulho de reviver É uma bosta Eu falo mesmo, é uma bosta, mano Mas não serve pra nada, mano Esse treino aí, tá ligado? Com bagulho de reviver Fica revivendo, mano Você mata um squad na quebra Você tem quebra Você pega... Não, vamos treinar, rapazes, não sei o quê Aí você fica matando Você mata os caras Os caras voltam Lutia em outra parte Fica tudo separado e te mata, tá ligado? É foda, mano É bagulho que não acontece em canto Então pra mim não é treino, mano É meio que, sei lá Outro modo de jogo, mas sem ser treino Entendeu? Aí, mano Eu já não gosto de jogar Quando o treino é assim Mano, agora o treino O treino com sala aérea Sem reviver, sem kill feed Nossa, gostoso, tá? Gostoso o treino Parecia no camp mesmo, tá? Parecia no camp Teve uma queda de purgatória Que eu... Que os meus estavam jogando Ela tava matando muito Lá em Brasília Não é nem que era Brasília Mas ela caiu lá Porque os caras tava... Ia jogar campo, tá ligado? Lá no sacau Aí os caras iam quebrar A galera aí não vai fazer nada A respeito dos hacks Levando a partida Mano, não sei, velho Pode ser que na praça realização Eles façam alguma coisa Ou pra agora mesmo Sei lá, mano Olha a música aí Meu Deus Arrumou outras contas Pra jogar o campo Porque ele fica travando, né? Não, se travar numa partida Nós já loga na outra, tá ligado? Eu tô jogando em off Em outra conta também O cara... Ele é muito carente, cara Ele não pode me ver online Que ele trava, cara Ele é muito carente Aí tem que pausar a sala Deve ser só eu também Deve ser travado todo mundo Tem que pausar a sala Arrumar depois e pausar, velho No meio da partida, mano Uma sala que você... Você clica lá Você pega o ID dele, né, mano? Ou seja, se tiver alguém Que tá jogando algum campeonato E quiser prejudicar outro time Ele já sabe como, pô Você pegou a visão? Fudeu, pô Não adianta nada criar outra conta Eu já tô pensando no pior do pior Porque se, por exemplo No Brufflein Os meninos estão jogando com quatro contas Que ninguém sabe Mas se tiver alguém De dentro do campeonato Spec Ou de outro time Que clica lá no perfil do cara E pega o ID Fudeu Já era, pô No perfil do Pelezim Vou expansionar aqui, tá ligado? Vocês só querem... É Vocês só querem travar Vocês só querem travar Vocês só querem travar os caras do meu time aí no camp, né? Vocês pegam o ID do Pelezim aí E bota pra foder na Ante É louco? Tem que botar pra foder Mas é reto Fala, Terrosado Fala, Terrosado Fala, Terroso Fala, Terroso Fala, Terroso As maiores fases com esse hack Travando os streamers Durante as lives E os prol durante os camp, né? E o joinha pra baixo, mano De fato, muito paia, né? Eu acho que a Garena não vai ajeitar de uma hora pra outra, mano Então a gente vai sofrer mais um pouquinho com isso tudo A Garena assiste minha live, chat Eu tô falando pra vocês, irmões Irmões e irmãs presentes nessa live A Garena assiste minha live, mano Foi só eu comprar o iPhone 13 E eu comentei com vocês ontem na live Que é muito difícil dirigir Por quê? O celular é compridão lá, ele mil vezes É gigante, comprido, ó Ele é pequeno assim, de altura e compridão É horrível pra dirigir E que o botão fica na ponta Aí eu comentei isso com vocês ontem, reclamei E a Garena foi Dia seguinte, já jogaram no servidor avançado Garena é minha filhota, rapaz Garena é minha filha, eu que mando nessa empresa aí derrubada Pera Kaique, o que você acha sobre a Garena Que ela nerfar a carga extra? Será que tá tendo muito choro? Sendo que foi os próprios jogadores que pediram pra liberar tudo? Não, não, calma Não tá tendo choro da carga extra Só que a carga extra está muito desbalanceada Com as demais armas de rush A carga extra, a trogo E até a visão, mano, tá forte, tá ligado? A carga extra é um tiro no peito que tá dropando o cara, mano Então tem que ser nerfada assim É o que eu falei, é o que eu pedi, mano Tipo, a única arma que poderia ser manerfadinha Era a carga extra De resto, pra mim, é tudo aceitável Tipo, barra Essas armas todas, pra mim, é tudo aceitável O resto dos torcedores da Noise Designers, né Lançaram ali algumas Global Games, né O Mobile que tá acontecendo Loud, Netshoes e Corinthians Lideram a competição, hein Engraçado é que a Netshoes tem 18 quedas apenas E tá na segunda colocação, cara Incrível E o Tuzinho Tropa postou o vídeo Onde tava o Baco farpando Tava todo mundo farpando, né Mas ele cortou aquela parte Só que muita gente já viu até o vídeo completo Incrível também que ele cortou, né Meu Deus Vocês tão dando kill Desgraçado Mano, eu não vejo Uma euforia, um hype Uma vontade de ganhar tão grande Na Noise Desde a época da Da Noise 1.0 lá, mano Com Back Tour Fazer live é muito É muito difícil, mano É difícil demais Dá mais o jeito do Jota, tá ligado É muito difícil É muito difícil Porque, mano, na real é, mano Que se o Tu tem que ter um psicológico Muito, muito forte Porque, cara Aí, por exemplo Faz oito dias, mano Tem mais de uma semana aí Que o Jota não Não abre live Ontem também aconteceu Mais um dia de Talents E tá assim a tabela Né, geral Com Noise F99 E Flamengo Medellin Liderando a competição Apenas os dois Se classificam Aqui tá o outro lado Da tabela, né Quem nem quer abrir o olho Aqui, a equipe da faz o P, né Que vai em 15º Me explica como sai de jogador pra coach Então, pô, cara Sei lá Eu recebo proposta Pra jogar ainda, sabe Peraí que tava jogando Na XLD Tava até a mação Na XLD Tava até zoando lá Que eu tava Meu pretendo era servo Tá ligado Aí eu fiquei indeciso Com relação a isso, sabe De parar de jogar De ser coach É uma nova É uma parada muito diferente Muito diferente mesmo Mas quando eu Eu fui coach dos meninos Nos últimos três campeonatos deles Que foi as duas a unha la copa Que eu ganhei como coach Tá ligado Eu curti, mano Eu curti Eu achei da hora, sabe Não é tão emocionante Como jogar Eu gosto daquela adrenalina ali Mas É uma nova etapa Brasileiro não gosta Da caldo de Brasileiro não, cara Brasileiro não gosta não Acalma Isso, deu a vida Gosta, gosta, gosta Gosta, gosta Gosta, gosta Gosta, irmão E aí, tem um goxo E aí, tem um goxo E aí, você acerta esse tiro pulando ali Eu tinha ganhado a troca E salvado o goxo E aí, tem um goxo Tira ali, ó Esse aqui, viu Olha o que eu fiz agora DT, 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 DT Olha lá, de novo Então Você acerta aquele tiro aqui, mano Porra, mano Era o Atherkill DT, 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 um goxo Eu já tinha dado 150 dele É, eu já tinha dado 150 Mano, agora esse aqui do suporte aqui Eu não sei como não pegou na cara Olha isso, viado Parado aí, né Ó, eu vou pular e vou atirar Ó, não, Djamira foi, viado Foi mesmo, foi na cara Na hora que o tiro sai, tá na cara dele, mano Ó, na cara dele, ó É É, porra Você fica com a esquerda direita Detentei o suporte Você fica no outro Detentei outro Aí um nada a ver, pega Nada a ver Boa, tenta Pra começar, cara dentro da casa, dentro da casa um, dentro da casa um mano, vou sair do gás, tem que sair do gás anuncio sua saída da equipe mas quem voltou do nada e tava amassando é o MSL é o MSL né mas falaram que ele tinha parado porque não tinha time ai apareceu alguém chamando e ele voltou tipo ele não parou por parar tipo assim, é o meta mais balanceado que tem tipo querendo ou não, eu acho o meta ruim mas ele querendo ou não, o meta mais balanceado tipo se um time porque no outro meta, no outro meta se fosse um time sem querer se merecer assim, mas um time que é, que é rápido nós um time que tá começando agora um que acabou de chegar no campo a confiança fica mais alta e se nós tivesse com pouco loot o cara não ia ter arma roubada como carga extra pra matar nós, tá ligado? então era mais chance de nós matar os cara com pouco loot e nesse meta aqui se o cara tiver de barre carga a gente pode fazer isso mas é verdade pô o cara que tá começando o monte agora se ele tremer a mãozinha ali, você vai matar o cara querendo ou não, pô poxa, idolo né mano, o que a gente pode fazer aqui? é, regra é regra assim, agora entra naquele mérito que nós estávamos falando ontem, né? tipo assim, quem foi que fez a inscrição? né? foi a organização? foi os próprios jogadores e tudo mais? porque pode ser também, né? pô, como é que a como é que a a vaga vai ficar pra org sendo que todos os trâmites ali quem fez foi os próprios jogadores, tá ligado? no caso eu acredito que na questão da ESL o time já perdido não precisou de passar por nenhuma das outras fases que foi fase de inscrição que o pessoal se inscreveu da comunidade eu acho que aí já foi tudo envolvido aaaah agora você matou a pau, hein? agora que eu lembrei a Magic Squad eles, a Magic Squad, a Laude e a e o MIBR eles não passaram pro processo de inscrição eles foi, eles ah, pode crer não lembrava, não lembrava fica aí tropa com o resumo da Lidoma, hein? também tem uma 7 parida lá na parte de baixo inclusive, olha o Lost aí, Rap exatamente, Lost sendo perseguido pelo Oculto 1 já foi nocauteado, a eliminação por enquanto não acontece enquanto isso, Drax, a longa distância vai tentando acertar aquela bala no meio da janelinha e consegue, mas olha, jogador Oculto 1 foi pego logo na frente e ainda uma 7 parida que pode aparecer e acabar prejudicando um jogador zoológico e olha, eu queria ter falado antes mas, nossa! e repulsou Luxo já vai dizendo tchau da partida na décima segunda colocação não deu tempo de jogar e a faz do P vai ter no mesmo caminho porque vai cair deu essa partida na nona colocação e por aqui a gente já tem aí o Flamengo e mais outra trocação acontecendo e dessa vez é Iwan, repulsor exato e olha, não para não para Iwan e olha o que o Gil faz olha o que o Gil faz vai garantindo muitas eliminações e ele não para uma bala uma eliminação setenta, setenta sete vinte um tiro, um tiro vai cá peraí sete dois dois ta rilando, ta rilando aí ta um tiro levantou um sete quattro sete quattro sete dois sete três só o Chaspo, só o Sol, só vai pôr caraca agora, agora, agora agora, agora, agora o Pepão vai dando balas pra cima de todo mundo o MSL já pegou informação mas ele vai colocando gelinho e ele parece que ele tá querendo recuar mas não, não, não o Gil a vez já encaixando aquele balaço com certeza e olha o menorzinho conseguiu trazer de volta bem rápido olha posicionamento maravilhoso aí daqui para o fluxo viu bem mais nossa acertou a primeira mas acerta aquele palácio para cima do menorzinho garantido nocaute vira e na sequência aqui para o fluxo e agora é fluxo contra aqui para o Flamengo é o top 2 cinco jogadores de pé e já temos o Gil indo para cima acertando aquela barinha me dá grossa para cima o JV e garantido nocaute terror com pouquíssima vira o Gil acabou sendo cobrado foi contestado foi nocauteado o terror ficando com 3 de vida enquanto isso Gil vai garantir limitação para cima do JV o pepão ele dá aquela falsa mas o terror tá com nada de vida ele não tem tempo de se curar um pé até lá na orelha ele vai sendo dropado aqui para o fluxo tá correndo risco enquanto isso Ghost olha onde o Ghost tá lá do outro lado Astrid acabou sendo pego pelo Gil só tem o Ghost de pé 3 de vida e um sonho um sonho aqui conseguiu recuperar pelo difícil vai ficando difícil a situação de Glute o pepão com a carga extra já encontra é maravilhoso que ele faz que o JV já foi eliminado é o top 3 7 jogadores de pé enquanto isso faz o pepão rico com o lança granada em mãos ele já vai pegar a informação do pegasinho mas ele não consegue atirar porque senão ele seria nocauteado por ele mesmo quando isso recruta já se movimenta a luz vai sendo completamente eliminado o pegasinho que é o último sobrevivente agora na via e agora na via que é isso meu amigo rico o rico está imparável milagre aconteceu é vamos ver se consegue fazer o milagre professor encaixou a primeira bala para cima do capitão mas o capitão tava esperto devolve 70 de vida ele vai ficar ficando a situação de classe mas nem precisou o capitão pelo após aquela incrível da faz o pé o rico colocou os pinguins junto com o lucy né e tem jogadores separados e você pode ser feito com certeza e olha só top 4 3 jogadores de pé enquanto eles vão usando o Flamengo pegando informação da XRD que vai passando para o barco mais opa toda essa volta foi nocauteado mas já tá de volta no jogo com metade da com sangue nos olhos a longa distância ele vai dentro para essa barra mas quem pega mesmo é o pepão para cima do jang vai garantir do nocaute para o jang vai garantir do nocaute bagno também logo a sequência o pepão não para o pepão não para mas o nocaute na conta dele o fã que é isso o pepão que que é isso o pepão é e foi cobrado pelo menorzinho agora o pepão o pepão que tá imparável nessa queda carga extra na tela já vai conseguir o nocaute para cima do menorzinho mais uma equipe que vai dizendo tchau da partida antissocial e agora o misterioso tá sozinho os jogadores da equipe do Flamengo já sabe o que o funcionamento dele consegue encaixar uma bela para o salão nocaute acontece mas mesmo assim ele vai utilizando o portal trabalha muito bem a movimentação mas aqui não tem como aqui acabou esse cachorro a tirar o queza manda um salve para a duqueza no chat vamos embora na sala de já trocando balas contra a luz ou seja estamos mais do que autorizados a trocar balas e isso vambora repulsor começamos como né quentíssimos por aqui a equipe da loja agora é o único jogador da loja que tá por aqui com certeza e olha só lembrando que a loja tem duas baixas né e aí complica o iago já tava esperto ali a pé noventa vai cantando pra se trocar ele deu um pouco demais e ficou preso embaixo desse cara aqui mas ali ele vai ser perseguido né ele não tem jeito viu vai sendo perseguido só que ó tá ali né dois jogadores nesse finalzinho de queda chegando bem lembrando também que a gente tem uma luz que tá ali com seus três jogadores tem sete eliminações encaixou muito bem esse jogo agora e assim Flamengo já foi para sempre parece que a loja também repulsor com certeza e olha só pegazinho já derrubando os eus nave já vai perdendo um dos seus jogadores enquanto isso temos o pegazinho lá do lado derrubando o pepão da equipe o Flamengo a loja vem nessas barras para servir o João o pepão também vai sendo nocauteado eliminado já foi pressionado de todos os lados possíveis o Gil vai sendo nocauteado só tem o sacola de pé e o sacola pode acabar caindo a qualquer momento o Shox porém mesmo assim o Shox vai perdendo muita vida e olha o Rafa aparecendo nas costas a equipe da Losegão aproveitou e levou a luz foi completamente eliminada e olha só a nave a nave que aparentava estar no pior posicionamento possível ainda vão pegando eliminações já só Babu vai trabalhando com a sua carga e extra certa um balaço na perna do Shox já vai sendo dropado eliminado bandeirão porque a nave aqui já sabe a nave aqui já sabe que eu acho que vão esperar pelo tempo voltando aquele gás mas assim a JTF que vai finalizar essa queda aí bem nessa queda 17 eliminações na conta o Papu com seis abates o Novaes com oito a equipe da nave vai caindo a tabela do dia ficou com o Flamengo Medellín que jogou demais a Lidoma cara incrível just com a Losegão Antissocial tabela geral faz o P e Flamengo e Losegão lideram em ambos com 12 quedas Antissocial tem seis quedas tá na quarta JF também tá na quinta colocação com seis quedas o mercado da bala o Eise né tá free agent saiu da Antissocial né até o tio da Ant publicou o patrão fez questão de esclarecer que não tem nenhum jogador de Free Fire à venda se for chorar manda áudio também não sei para quem ele falou isso e aí e aí e aí e depois de uma longa espera longa da data o Guizinho foi anunciado free agent né chegou com 15 anos vai fazer 18 dia 28 do 5 e não faz mais parte da payment cara acho que muita gente vai querer esse jogador aqui né Tanakata publicou que ele pode dar um up legal na Lose né com Guizinho, PHzinho, I'm Joe, Rafa e Lucazinho em reserva o que que você acha deixa aí seu comentário os torcedores especularam sobre por que não teve despedida de ambas as partes né do mob e também da Laude vai saber Ah não mano esse moleque dá bem que ele tem essa postura dentro do jogo mano encontrei com o moleque na gravação aqui um moleque tímido, introvertido, fechado falei pô mano esse cara aí mais um randola que chegou aqui para jogar nessa noise de repente na gravação o cara já tá lá dando aquela sarrada lá naquele meme da fofoca né e agora eu tô vendo aqui que a call dele é uma call agressiva então aprovado mano aprovado é xinga xinga a mãe deles brincadeira xinga não não seja tóxico na internet e aí no final de tudo rapaziada você consegue ver o vídeo completo eu já publiquei aqui no canal a reação do playhard falando sobre o Jaya né que tá jogando um absurdo mano pela noisuda clica no link vai lá se completa e aí e aí e aí e aí e aí e aí